Jeremias, capítulo 45 No quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, em Judá, Baruque, filho de Neerias, escreveu aquilo que o Senhor, o Deus de Israel, me tinha dito. Foram estas as palavras que eu ditei e que Baruque escreveu num livro. Baruque, você está dizendo, eu desisto. O Senhor Deus aumentou a minha tristeza e o meu sofrimento. Estou cansado de gemer, não consigo descansar. Aí o Senhor me mandou dizer a Baruque, Estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei. Farei isso em toda esta terra. Será que você está querendo ser tratado de modo diferente? Não espere isso. Eu farei a desgraça cair sobre toda a humanidade. Mas você pelo menos escapará com vida, esteja onde estiver. Eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor, falei. A CIDADE NO BRASIL